A cantora Ivete Sangalo disse que Deus disse pra ela cantar a música macetando ali no palco, no carnaval, pra milhares de pessoas, milhares de fulhões. E ainda disse que Deus não vai deixar acontecer o apocalipse. Gente, foi criado um clima entre a cantora Ivete Sangalo e a cantora Baby do Brasil ao vivo, pra todo o Brasil. E o que aconteceu ali vai repercutir muito nesses últimos dias. Pra mim, vai ser o momento principal do carnaval 2024. Eu vou contar aqui todos os detalhes do que aconteceu ontem. É de arrepiar. Você que é crente, você que é cristão, você que é católico, enfim, você que é cristão, dependendo da sua denominação. Por favor, é importante demais pra você, porque é algo relacionado à palavra de Deus, à volta de Jesus, viu? Muito sério. Olha, eu sou Sátrio Araújo TV Paraú e eu conto muito aqui com o seu apoio. Se você se identificar aqui com o conteúdo, por favor, me siga, acompanhe o meu trabalho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os demais, tá bom? Vou contar o que aconteceu. A princípio, eu já vou dizendo uma coisa, vocês estão querendo aí, eu quero ver o vídeo, mostra o vídeo. É isso, gente. Eu não vou ter como colocar o vídeo aqui pra vocês, na íntegra do que aconteceu, porque esse vídeo, ele contém, ele não é permitido aqui. Pronto. Esse vídeo não é permitido aqui, mas eu vou contar o que aconteceu. A cantora Baby do Brasil, que é a mãe da pastora Sara Shiva e a esposa do cantor Pepeu Gomes, né? Ela estava no carnaval, né? Acredito que na Bahia, se não foge, se eu tiver errado o nome, vou colocar na legenda aqui o local, vou pesquisar, mas pra mim é na Bahia. Cantando lá numa parte, né? E Ivete cantando também no trio elétrico. Aí foram se cruzando, o trio elétrico passando, milhares de pessoas, e quando se cruzaram, ficaram conversando e cantaram e tal, tal. E aí a Baby do Brasil disse assim, pediu a Ivete pra dar uma palavra, a Ivete disse assim, você não pede, minha querida, você quem manda. Aí foi aonde o caldo, o caldo engrossou, entendeu? Aí foi onde o bicho pegou e a cobra fumou, foi aí. Aí Baby do Brasil disse assim, Ivete, você sabe que eu amo você. Eita gente, Deus usa quem quer, Deus usa quem quer. E começou a dizer, se prepare, se prepare você, se prepare o povo, se prepare todos vocês, que nós já estamos entrando no apocalipse. E tem mais, Jesus está voltando. Entre 5 e 10 anos, acredito que Jesus está vindo pra arrebatar a igreja, está voltando. A Ivete disse, não, 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 não vai ter apocalipse coisa nenhuma que Deus não vai deixar acontecer. E Baby do Brasil dizendo, glória a Deus, aleluia, a Ivete interrompendo ela, e as duas falando ao mesmo tempo, não vai acontecer de jeito nenhum. Aí gente, ela disse assim, eu vou cantar agora a música macetando, Deus disse pra mim cantar. A Ivete Sangale disse que Deus disse pra ela cantar a música macetando ali no carnaval pra aquelas milhares de pessoas. Vocês conhecem a música macetando? Depois de uma pesquisadazinha e veja a letra, o que diz a letra, entendeu? E veja a coreografia, a dança, veja se quem está dançando aquela música macetando, quem está dançando aquela música macetando, veja quem é, certo? Ou seja, gente, pelo amor de Jesus, Deus está falando e nós não estamos atentando pra ele, sabe? Isso aí é Deus alertando o povo, Deus cria situações, Deus no carnaval, Deus no carnaval aí gente, dessa forma, não é que Deus está aprovando o carnaval, não é que o carnaval é um culto a Deus, mas Deus está alertando o povo até no carnaval, usou a Baby do Brasil. Eu sei que muita gente não há de concordar aqui comigo, a opinião cada um tem a sua, a Bíblia diz, olha, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E eu quero dizer pra você uma coisa, que todo esse cenário, todo esse cenário são pedras que estão clamando, porque o que é pedra que clama? Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, ele vinha lá pelo Monte das Oliveiras, e ele estava vindo, e aí o povo começaram a dizer em alto e em bolsão, bendito rei que vem em nome do Senhor, dizendo que Jesus era o rei, o rei da glória, o filho de Deus, e aí os fariseus ficaram incomodados com aquilo e pediram para os discípulos de Jesus, né, parar com aquilo, rapaz. Isso aí é blasfêmia, vocês estão cuidando a latria, isso aí não é filho de Deus coisa nenhuma, não. Aí sabe o que o Senhor disse? O Senhor disse assim, olha, se estes, ou melhor, eles pediram para Jesus pedir para o povo parar de dizer isso, entendeu? Pediram para Jesus pedir para o povo, aí Jesus disse, não senhor, vou pedir para ninguém parar, porque se estes se calarem, as próprias pedras clamarão, ou as pedras clamarão. O que é as pedras clamar, gente? As pedras que clamam são pessoas que não têm aquele compromisso com o Evangelho, mas anuncia o Evangelho. O que é as pedras que clamam? São coisas inanimadas que antecedem a volta, que anunciam a volta do Filho de Deus, como os sinais que estão acontecendo aí, no sol, na lua, nas estrelas, na natureza, são pedras que clamam. O que é as pedras que clamam? São pessoas que não têm nada a ver com o Evangelho, mas estão falando da volta de Jesus, ou estão envolvidas em situações que falam da volta de Jesus. Então, que você acredite no meu raciocínio ou não, esse clima que foi criado aí, entre Ivete Sangalo, a Baby do Brasil, aquela multidão que estão ali para curtir, aquelas músicas que não são do agrado de Deus, várias músicas ali que Deus não se agrada, diz a palavra de Deus, sou eu, gente, não sou eu, pode cantar o que quiser, não tem nada a ver com a vida de ninguém, é a Bíblia que diz, é Deus. Quem tiver assim, não gostei não, não estou achando ruim, é só reclamar com ele, com a Bíblia, agora quando tirar da Bíblia, aí está certo, se tirar ele não está, né? Mas está, gente, Deus não se agrada com a maioria das músicas de carnaval que faz apologia, vocês sabem muito bem. Então, todo esse cenário aí, são pedras que estão clamando, porque ali não é um culto, ali não tem um ambiente para adorar a Deus, para proclamar o Evangelho, mas está sendo proclamado de uma forma ou de outra, porque a gente só quer entender, só quer aceitar que a voz de Deus vem, quando Deus levanta um homem que vem profetizar para a gente, bota a mão na cabeça, meu servo, tal, 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 que na maioria das vezes é mentira, na maioria das vezes, a maioria das profecias que a gente vê aqui, na telinha aqui, é mentira, é falsa, a maioria, entendeu? Aí a gente só quer dar ênfase e acreditar nessas profecias, mas não quer entender quando as pedras estão clamando. A baby do Brasil só se equivocou, no meu modo de pensar, quando ela disse assim, Jesus está voltando entre, ela disse, 5 e 10 anos, mas a Bíblia não diz isso, ele pode voltar daqui a um ano, daqui a 20 anos, 30, 100 anos, eu não sei, mas pelos eruditos da palavra, pelos teólogos, pelos amantes das Sagradas Escrituras, os sinais, os vários e muitos sinais, já se cumpriram quase todos, faltam quase nada de sinal para se cumprir, para ele voltar, para Jesus voltar. E por mais que a Ivete Sangalo diga, Deus é amor e não vai permitir que o apocalipse aconteça, tal, 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 tal. Deus é amor sim, mas a Bíblia está cheia de versículos dizendo que ele é um fogo consumidor, que ele é justiça, que ele visita a maldade dos pais até a quarta geração, que ele não tem o culpado por inocente, e que ele é um Deus que é vingativo. Já pensou um negócio desse? Quem não concordar, só é discordar com ele, porque tenha cuidado, porque ele é o único que faz e acontece, nem vai preso, nem recebe intimação judicial, ele é quem cria, ele é o dono, o criador. Então, quem vai contender contra o Todo-Poderoso? E eu tenho certeza que a baby do Brasil foi usada por Deus. Ah, mas ela estava cantando lá no carnaval, tal, tal, tal. Aí já é outro vídeo, já é outra história, outro assunto. Quando Deus quer falar, meu irmão, ele não escolhe se está na igreja, não, se está na rua, não. Ele não escolhe quem é a pessoa, não. Ele usa e pronto, meu irmão. E ficou para refletir ali, quantos crentes, quantos cristãos que estão afastados do caminho do Senhor, que estão ali na folia e receberam aquele toque de Deus. Quantos que estavam ali e que daqui a um ano ou a poucos dias não estarão mais aqui nessa terra, irão chegar diante de Deus e dizer, mas Deus, o Senhor não me deu tempo para me preparar? E Deus vai dizer, isso é uma analogia, irmão. Isso aqui é o que estou dizendo, não é que é assim, vai ser. Entenda. Meu servo, eu mandei até a baby do Brasil falar para você que tal, tal, tal. Está entendendo? Deus não deixa ninguém enganado, gente. Essa é que é a verdade. Agora, uma coisa eu sei. Ivete Sangalo precisa muito das nossas orações. Ela é uma pessoa que precisa das nossas intercessões, como a baby do Brasil, porque são almas preciosas para o Senhor. E a gente deve amar. Dizer a verdade, que as verdades às vezes doem, né? Mas amar, respeitar e amar. É isso o que eu acho. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.